Essa mulher fez um buraco estranho em sua parede, mas a relação que ela vai criar a partir daí é bem bizarro. Essa mulher acabou se mudar para um apartamento, e ao pregar um quadro em sua parede, ela acabou fazendo um buraco enorme. Ao observar, ela percebeu que a parede era oca, então o entregador com sua comida chega. Ela está meio assustada, ela só abre a fresta da porta para pegar o seu almoço. Logo após, ela fala com a imobiliária e pede a planta da casa, para ver o que estava acontecendo. Durante a noite, ela teve um pesadelo com um buraco na parede, a fazendo acordar no meio da madrugada. No próximo dia, ela faz uma chamada de vídeo com sua terapeuta, que disse que ela precisava se exercitar diariamente. Então Jay a interrompe, e sua terapeuta pergunta se ela estava se sentindo bem. Ela não tira aquele buraco de sua cabeça, e as coisas bizarras que estão lá dentro. Você não vai acreditar no que vai acontecer. Se gostou até aqui, peça continuação, e fale o que você faria com um buraco desses na sua parede.